Se organizar e conseguir cumprir essa organização é uma coisa que pode se tornar muito difícil se você não fizer da forma certa. E muitas pessoas nem começam porque acham que por não ter um planner, por não ter uma ferramenta adequada, por não ter dinheiro para comprar algumas coisas, não devem se organizar. Nesse vídeo eu vou mostrar para você que não é preciso planner, que não é preciso gastar dinheiro, nem nada do tipo para conseguir realmente se organizar de forma eficiente. Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre métodos de organização, inclusive eu quero fazer um vídeo só sobre isso, mas basicamente existem alguns métodos comuns, como agenda, planner, bullet journal, aplicativo, aplicativo pago. Porém o grande problema é que muitas vezes para algumas pessoas isso pode ser caro, um planner, agente físico, é caro. Um bullet journal é consideravelmente caro dependendo da sua condição de vida. E aí as pessoas elas deixam de se organizar por não ter a ferramenta. E nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso sem gastar dinheiro, sem comprar planner, sem nada disso. Já se inscreve no canal porque aqui tem conteúdos incríveis sobre organização, produtividade, sobre faculdade, eu faço engenharia civil, sobre desenvolvimento pessoal em geral, que eu tenho certeza que pode te ajudar muito. Além disso, no meu Instagram eu também compartilho o meu dia a dia com você, então me segue por lá também. Mas vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer, sem dúvidas, é tirar da sua cabeça que você precisa de coisas caras para conseguir se organizar. O nome disso é crença limitante. Você tem uma crença na sua cabeça em que você acha que você não precisa de coisas caras, você precisa de um melhor item de papelaria para conseguir se planejar e não é assim que acontece. O que você vai precisar? Consistência e disciplina. Essas são duas coisas que você precisa para tudo na sua vida, inclusive para a sua organização. E se você tiver consistência e disciplina aplicando o que eu vou falar aqui hoje, tenho certeza que vai te ajudar. O nosso segundo passo é construir um mapa mental para entender a sua rotina. Então, após tirar essa mentalidade que você precisa de coisas caras da cabeça, se você não entender a sua rotina, não importa o que você usa para se organizar, você não vai conseguir se organizar. Então, agora a gente vai lá para a mesa e a gente vai fazer um mapa mental junto, onde a gente vai incluir todas as áreas da sua vida e você vai ver tudo o que você precisa fazer. Corta! Então, gente, para criar o seu mapa mental você pega uma caneta. Se você tiver, você pega também canetas coloridas. Começa escrevendo o seu nome ao centro. Então. Beleza. E aí você pode colorir, gente, de acordo com o que você quiser, tá? Não é necessário. Aí, a partir do seu nome, você vai puxar as setas para tudo que você tem na sua rotina. Como eu já tenho uma noção, vai ficar mais bonitinho, mas faz um rascunho e depois passa limpo. Então, por exemplo, eu gosto de pôr um para pessoal, um para negócio online, um para família. Basicamente, você vai botar um tópico para cada área da sua vida que você acha importante. Depois disso, o que a gente vai fazer? Para cada tópico, você vai definir as principais coisas que você faz. Por exemplo, pessoal, academia, coisas minhas. Negócio online, eu tenho o YouTube, eu tenho o Instagram, eu tenho loja de planer, eu tenho blog. Família. Família, para mim é muito relativo, mas, por exemplo, sair. É, ir ao supermercado com a minha mãe. Algo do tipo. Cracks do futuro, gente, é a escolinha do meu pai. Então, eu, às vezes, ajudo, né? Eu tenho que sair para campeonato, alguma coisa assim. Meu irmão também, direto, ele tem jogos. Então, posso adicionar aqui também. Rotina. O que é rotina, gente? É alimentação. Então, você gasta tempo no seu café da manhã, no seu almoço. Alguma coisa que você queira fazer sempre, sei lá, leitura. Você pode pôr leitura também pessoal, vai do que você acha mesmo. Cursos. Além da faculdade, esse ano eu tenho o inglês. Tenho o FNO, que é o curso Fórmula Negócio Online, que é para negócios digitais que eu faço, que é online. E tenho o curso do Breno Perrucho, que é sobre como criar um negócio eficiente também, que eu assinei. Faculdade, esse ano eu tenho, então, provas normais, né? Trabalhos. No caso, esse ano, como estamos na quarentena, as provas estão sendo igual ao trabalho. Tenho também o TCC, que esse aqui é um grande fator, né? E aí, gente, você vai montando o seu mapa mental. Agora, vem uma das melhores partes, que é definir uma cor para cada coisa. Se você quiser, porque depois, na hora de você fazer o seu planejamento, você pode botar do lado qual é a cor, ou escrever com essa cor. Se você não tiver, gente, você circula e põe aqui, por exemplo, rosa. Se você tiver cadetas coloridas, faça com as cadetas coloridas, então... E assim você criou o seu mapa mental, gente, de toda a sua rotina. Você vai entender melhor o que você precisa fazer. Então, após você fazer esse mapa mental, você vai ter uma clareza maior da sua rotina. Agora, a gente tem que ir para a parte prática e realmente se organizar. Nesse vídeo, eu vou te dar três opções que você vai usar de acordo com o seu estilo de vida, com o que você tem disponível. Todas não gastam dinheiro. E a última opção, certamente, vai ser a mais fácil de você fazer. Qualquer pessoa tem como fazer a terceira opção que eu vou dar. Então, vamos recapitular. Primeiro, você tem que mudar a sua mentalidade. Você não precisa de coisas caras para se organizar. Segundo, você tem que entender a sua rotina. Para isso, a gente construiu um mapa mental. E terceiro, você precisa bola na massa e se organizar. A primeira opção é um aplicativo grátis. Então, se você tem acesso a um celular, tipo, bom, minimamente bom, né? Que você consiga instalar um aplicativo sem o seu celular travado todo. Vale a pena sim você usar um aplicativo ou talvez você tenha um tablet como esse aqui. Ou até mesmo um notebook. E aí, eu tenho dois aplicativos para identificar para vocês. Um para você que é mais metódica, que gosta de detalhes, que gosta de colocar no papel passo a passo. Para esse tipo de pessoas, que é como eu, eu indico o Google Agenda. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como é que eu uso o Google Agenda. Por isso, eu não vou me estender muito nesse vídeo. Mas, basicamente, nele você cria agendas e vai adicionando na sua timeline, no seu dia. E ele pode te avisar com uma notificação e tudo mais. Porém, eu vou deixar o link do vídeo completo que eu ensino a usar esse aplicativo e site, tá? Você pode usar os dois. Na descrição. Porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito bom. O segundo aplicativo, eu não falei dele no canal aqui ainda, eu acho. É um aplicativo para uma pessoa que é mais ansiosa. Que se você escrever cada passo do seu dia, você não consegue cumprir, você vai se sentir mal. Então, eu recomendo usar checklists e notas. Então, para isso, eu vou te recomendar o Keep. Que também é um aplicativo do Google, assim como o Google Agenda. Ele é um aplicativo que você pode criar notas e checklists. O mais interessante são as checklists. Por exemplo, você pode criar um bloquinho para cada dia da semana. E dentro dele, colocar as tarefas necessárias a serem feitas no dia. Ou você pode criar um bloco geral, como a checklist do que você tem que fazer. De acordo com o que você for fazendo, você vai marcando o que está pronto. E assim, mais prático, mais leve. Você não tem que descrever tanto a sua rotina. Se você tem algum aplicativo para me indicar também, comenta, gente. Porque eu adoro conhecer novos aplicativos. Não esquece de se inscrever também se você está gostando. Vamos lá, então, para a segunda opção para você se organizar. Que é um planner digital grátis. Este eu fiz, gente. É um planner diário e semanal. Totalmente grátis. O arquivo vai estar aqui na descrição para você fazer o download. O problema é que você tem que ter acesso a uma impressora para usar ele. Ou também acessa um celular que você pode baixar o aplicativo que edite o PDF. Está muito legal o planner. Eu vou mostrar para vocês também como é que preenche na prática e na hora da mesa. E esse, gente, é o planner, então, que está totalmente grátis para você baixar na descrição. É um planner diário e planner semanal. Você vai baixar o arquivo e imprimir. Eu imprimi aqui na impressora de casa mesmo. Está vendo como é que ficou bom? Eu fiz ele todo preto e branco para gastar menos tinta. Então, tipo, você vai colocar aqui qual data você está. Vamos supor aqui que hoje é 7 do 5. E aí você vai criar a sua rotina de acordo com o que você tem. Eu botei aqui manhã, tarde e noite. E aqui eu deixei livre para você botar o que você quiser. E o planner semanal é cada dia da semana. Você bota aqui semana 1 de março, por exemplo. Aí já está em maio, pelo amor de Deus. Vou preencher aqui agora com vocês. Então, ok, gente. Criei uma rotina fictícia, tá? Não é minha. E aqui desse lado eu deixei livre porque aí você põe o que você quiser. Por exemplo, fazer exercícios duas vezes. Você pode botar aqui também gratidão. E aí você vai botar a gratidão que você quer. Sei lá. Sou grata por assistir ao jogo. Tô botando como se fosse essa pessoa aqui, tá, gente? Fictícia. Você pode criar nesse espaço aqui o que você quiser. De acordo com a sua rotina. E o semanal é a mesma coisa, gente. Só que ele é mais resumido. Então, você vai pôr na segunda. Eu tenho... Você vai criar a mesma coisa que você crie aqui. Porém, é mais resumido no planner semanal. Então, lembrando, gente, que esse planner vai estar para download grátis aí na descrição. Só clicar no link e baixar. Agora, a gente vai para a última opção que você tem nesse vídeo para se organizar na prática. Você não tem acesso a um computador, a um celular. Não tem como imprimir o planner digital grátis exclusivo que eu fiz para você. Então, o que você vai fazer? Vamos juntar a moda antiga, gente. Pega um caderno velho. Decora ele como você quer. Passa a usar. Ou então, corta um bloquinho de folha de chamex ao meio. O grampeia e faz o seu bloquinho. Pega um bloquinho velho que você tem em casa. Uma cardeneta. Qualquer coisa. Customiza de acordo com as suas necessidades. Então, você pode pôr, por exemplo, as tarefas divididas em manhã, tarde e noite. Ou você pode simplesmente criar a sua checklist no papel. Tem várias opções. Por exemplo, eu te conselho aí na minha loja de planners. Arroba Planners Digitais. Que lá eu posto a foto dos planners que a gente vende. Claro que você não vai copiar. Mas você pode se inspirar e ter ideias de coisas que você pode fazer. Então, metas. Um controle de água que você bebe. Um controle de exercícios que você faz. Gratidão. Tem muitas opções. E você vai fazer de acordo com aquilo que você gosta. Agora, eu vou também de novo para a mesa. Eu vou criar um bloquinho semanal junto com vocês. Para vocês terem noção de como é que faz. E esse método, gente. Você não vai gastar dinheiro. Você não vai gastar nada. Você pode fazer até com uma cor de caneta só. Você não precisa comprar caneta colorida. Você não precisa comprar uma folha mais dura. Uma folha especial. Usa o que você tem em casa e adapta a você. Então, gente. Aqui eu tenho um exemplo de uma listinha que eu fiz no dia 14 do quadro. Eu não costumo fazer listinhas assim. Mas nesse dia eu tinha bastante coisa da faculdade. E aí eu fiz. Então, esse aqui é um exemplo. Olha. Bem simples. É um bloquinho de papel que eu cortei e grampeei. E aí eu fiz. E a marca do cheque no que eu cumpri. Beleza. Vamos montar agora um outro. Por exemplo. Você pode pôr... E aí eu fiz. Tão rapidinho. Um bem simplesinho. Tá vendo? Botei manhã, tarde, noite. Metas do dia. Gratidão do dia. Aí é só você preencher de acordo com o que você faz no dia. Tá vendo, gente? Você não precisa de muito. Você pode fazer um pra cada dia. E fica muito legal. Essas foram as dicas de hoje. Eu espero muito de coração que tenha te ajudado. Espero também que tenha entendido que você não precisa das melhores coisas do mundo. Use o que você tem. Faça o possível com o que você tem agora. E vai melhorando com o tempo. Eu quero te pedir uma coisa. Se esse vídeo te ajudou. Se você gostou das dicas que eu passei aqui. Se inscreve, gente. E manda esse vídeo pra uma amiga que precisa urgentemente se organizar. E fica dando desculpa que não tem dinheiro pra comprar planer. Não tem dinheiro pra comprar agenda. Não pode baixar nada no seu blog. Se você vai estar com a memória cheia. Manda esse vídeo pra sua amiga ou amigo também. Que eu tenho certeza que ele vai se beneficiar desse conteúdo. Tá bom? Vou deixar vídeos aqui na descrição sobre organização. Sobre como se organizar. O vídeo do Google Agenda. Espero que você assista e baixe também. Beijão. Até o próximo vídeo.